Vamos fazer um 1v1, mas cada vez como nós marcar, vamos mudar a tabela. Ok, portanto, estamos agora a ir à jogueira e vamos sempre mudar. Vamos dar pedra para o tesouro para ver quem é que começa o cabelo. Para o tesouro. Vamos lá, vamos lá. Colabora. Vale. O que é o melhor que pode fazer isso? 120 a p.m. O vídeo vai ser marcar um ponto em cada... Em cada spot a ver. O vídeo vai ser marcar. Sizir. O que? O que é isso? 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 O que é isso?